Salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu tô desse jeito, com o cabelo finalizado com o Twitch Porque eu vou fazer um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, reagindo ao cabelo dos inscritos E eu quero ver galera, o cabelo de vocês, como o cabelo de vocês tá, como vocês estão aplicando as dicas, como vocês estão finalizando o cabelo de vocês Eu quero ver tudo galera, porque eu tô hoje aqui estiloso, gostei demais desse Twitch, vocês gostaram? Galera, eu fiz um corte no meu cabelo, cortei aí um undercoat, na babearia, abriu as babearias, tá aparecendo eles aí na tela Fiz esse freestyle aqui ó, que é o símbolo do meu canal, Arte Casteado Esse símbolo galera, futuramente eu pretendo colocar em camisas, em testeiras, calças e sapatos Só quem vai querer essas camisas do canal, a camisa do canal do Rafael Lohan, calça, sapato, deixa nos comentários aqui galera Que até o final do ano eu vou tentar enviar aí pra todo o Brasil Então fica nesse canal, que nesse canal ainda vai ter muita coisa boa pra vocês E tô aqui pra representar o cabelo cacheado masculino E aproveita também pra se inscrever no canal, se você é novo por aqui, se inscreva no canal Porque nesse canal eu te ajudei a tu cuidar do teu cabelo, se ele cresce, o cacheado do lado Junte-se a família, eu tô aqui em Rafael Lohan, tô aqui com toda humildade Pra te ajudar aqui e lá no meu Instagram Me segue lá no Instagram, beleza? Me manda uma mensagem que eu vou te responder e solucionar todas as suas dúvidas, hein? E eu sei que você tá em dúvida Ah Rafael, como é que eu participe? Como é que eu faço pra aparecer no seu vídeo? Vou explicar Pra você aparecer aqui no quadro e aparecer aqui no quadro... De novo, quadro? Pra você aparecer no quadro reagindo ao cabelo dos inscritos aqui no meu canal Você tem que fazer uma coisa Como? Posso dar uma foto com a hashtag Arte Cacheada Marcar o meu perfil e pronto, você já pode estar aparecendo aqui no canal Então vá lá, já aproveita e me segue no Instagram, hein? Galera, eu já quero agradecer pelos 16 mil inscritos aqui no canal Bora rumo aí a 20 mil inscritos, se inscreve E galera, bora ganhar dinheiro também, né galera? Como, Rafael? Baixando o Kawaii Galera, eu tô ganhando muito dinheiro no Kawaii, galera Feito aí vários saques aqui, ó Se você baixar o Kawaii agora, ouça bem Se você baixar o Kawaii agora e colocar esse código que vai aparecer aqui na tela Você pode estar ganhando dinheiro e já pode sacar direto no Pix Podendo comprar seu creme Olha que legal, hein? Link tá na descrição também Deixa eu pegar aqui o meu celular Gente, eu não tenho dois celulares, só tenho um celular E pra mim atender a demanda toda, atender todas as pessoas Eu quero atender o máximo de pessoas hoje nesse quadro Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a tela um pouco top aí E eu vou reagir ao cabelo de todo mundo Pelo menos vou tentar Então fica com o vídeo, fica até o final desse vídeo Porque você pode aparecer E no final eu vou passar uma dica aí Uma dica matadora Pra você que cuida do seu cabelo, hein? Então bora! Então vamos lá, galera Vamos reagir ao nosso primeiro cabelo Que é o cabelo do Bruno Ele fez um dedo liso brabo ali O cabelo dele tá parecendo ser um 3C A4A Parabéns, irmão Top demais Agora aí vem o cabelo do Lucas Que aparentemente ele não fez uma boa finalização Mas tá aprendendo Isso que é o mais importante O cabelo dele parece ser um 3C A4A também Então, Lucas Quando acabar o vídeo Você vai lá no meu Instagram Me manda uma mensagem Que eu vou te ajudar, irmão Beleza? Tamo junto Agora vamos reagir ao cabelo da Dani Que tem um cabelo muito lindo Tá perfeito essa finalização do cabelo dela Dá pra ver que tá leve O cabelo tá macio Que é um cabelo 3C, galera O cabelo dela tá muito lindo, hein? Parabéns Parece que ela é o YouTube também, hein? Então vamos junto Agora vem o cabelo aí do Lip Caxos Que parece ser um cabelo 3A, galera Se eu não me engano 3A ou 3B Que o cabelo dele tá muito bonito Tá uma finalização muito boa Parecendo muito ser uma finalização gringa Então tá de parabéns, irmão Tamo junto Agora vem o cabelo do mano Kaique Que parece que tem o cabelo dele A mesma curvatura que o meu, galera Bem parecido o cabelo dele Um 3C A4A Tá muito top essa finalização com o dedo lixo Tá de parabéns, irmão Tamo junto, meu parceiro Agora vem o cabelo do nosso amigo Gabriel Que ele tá iniciando o projeto O cabelo dele tá bem curto Só que aparentemente parece ser um cabelo 4A E ali parece que ele tenta fazer os cachos Então é isso aí, irmão Tá de parabéns, hein? Continua no foco Se motivando sempre Assistindo meus vídeos Companhando as dicas Que só progresso, irmão Começo é tudo Aproveita essa fase Agora vem o cabelo do Bruno de Oliveira Que é um cabelo bem brabo, galera O cabelo dele parece ser um 3B Que tá sensacional Sua finalização Caiu super bem Top demais, irmão Seu cabelo Simplesmente Sem palavras, cara Tamo junto, hein? Vamos para outro cabelo 3C Tem muito cabelo 3C Aqui no canal Que é um cabelo que tá descolorido Tá bem top Tá com corte undercoat Se eu não me engano Tá top demais, irmão Sensacional Os olhos dele também Não sei se é lente Mas é isso, cara Tamo junto, hein? Vamos para o cabelo do Fred Ele tá com um cavanhaque aí Muito estiloso Cara, o cabelo dele é um 3C A 4A também Que tá no início ali Tá fazendo o dedo lijar legalzinho Perfeito, irmão Apareceu um cabelo tipo 4 Não dá pra ver muito bem Mas dá pra ver que o cabelo dele É um tipo 4A, 4B Que é top, irmão Tamo junto Faz um dedo lixo brabo aí E é isso É nóis Eric Souza Cabelo 3C Finalização top Cost up top E é isso, cara Só aplica as dicas Que você tá mandando bem, hein? Tamo junto Sandro Souza Com cabelo 3A Tá muito top Essa finalização com fitagem Tá muito feliz, né, irmão? Tamo junto, cara Mó satisfação Tarisson com cabelo 3B Ele fez uma descoloração ali nas pontas Que ficou muito estiloso Só sucesso, irmão Tamo junto Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Galera, eu tô muito feliz com os resultados Que vocês estão tendo Acompanhando meu canal Acompanhando minhas dicas Eu, sinceramente, não caro da ficha Porque eu sei que eu sou youtuber hoje Até porque eu passei por vários preconceitos, galera E venci que tô aqui hoje Pra mim, eu nem acredito, galera E vai ter dia que eu vou estar vivendo Absolutamente na internet Do YouTube Eu creio em Deus Eu creio que eu vou conseguir as coisas Meu canal tá crescendo demais Graças a Deus Já comprei minha enganatizinha Ô, meu Deus Eu gravava com compensado Mas, enfim, galera Quem mandar uma mensagem lá no Instagram Esse é o bônus, hein? Quem mandar uma mensagem lá no Instagram Agora Mandar foto do Pedro e falar Vim pelo último vídeo Do reagindo ao caminho dos inscritos E eu vou solucionar três pessoas Por dia E vou ligar pra essa pessoa Ajudar ela a finalizar o cabelo Não sei qual é a sua dúvida Mas eu vou te ligar Beleza? Então, acabou o vídeo aqui Já vai pra lá Que eu já tô lá pra responder Beleza? Tá aí, família Tamo junto E até o próximo vídeo Falou! Uhul!